Música Música Basta você me ligar Já não tem o normal Aventar o clima no ar Me levanta até o olho Me ajuda a imaginação E vai amigando o calor No corpo e no coração Música Basta você me ligar Para onde não gosto Mas você não me pede mais Basta você me ligar Para onde não gosto Mas você não me pede mais No coração Corre nem me ver De qualquer homem Me levanta até No coração Corre nem me ver Que te guarde Vem e minha mão Me dá pra onde não sei Meu corpo Só que eu acho que eu me pegue mais Eu vou chamar a mão Tchau, tchau, tchau Eu acho que eu me pegue mais Não dá cem, tchau Ele está no coração Corre nem me ver Que te guarde Vem e minha mão Me dá prazer Não dá cem, tchau Ele está no coração Corre, vem e ver Que te guarde Vem e minha mão Me dá prazer Não dá cem, tchau Não me lembrei, não me lembrei Não me lembrei, não me lembrei